E aí pessoal, beleza? Vamos para a partida final da torre normal. Última luta, chefe final. Vamos ver os equipamentos que eles estão. Vai ser importante saber. O Ren tá com 3 equipamentos na fusão X. Só a máscara que não tá. Essa Jade tá com os 4 equipamentos na fusão X. Ela não pode aplicar a especial 2. E essa Kitana tá mais fácil de matar. Ela não tá usando a armadura dela e nem a armadura que ela tá não tá na fusão X. Vamos lá. Vamos para essa luta. A estratégia vai ser... Aplicar os especiais com o Liu Kang. Certo. Começou. Vai ser... Provavelmente não vai dar pra me fazer em uma luta. Porque... Já de assassina. Mas vamos tentar o máximo. Deixem um like. Partida final da torre Edeniana. Partida final da torre Edeniana. Tá preso na partida. Vamos lá. Olha. Vem. No. Vem. 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 Debuff de Lentidão com Raio X. Olha o dano deles, tá muito alto. Tá drenando essa droga. Vamos lá, vou aplicar outro nela. Essa assassina tem que morrer o mais rápido possível, ela é o problema. Especial 1, pronto, 2, agora ela morre, vou até deixar o Raio X por completo, 1 milhão de dano e ela não morreu. Tá cego. Saiu a cegueira. Um efeito negativo de veneno, não é normal, mas foi bom a partida. Apliquei bastante especiais. Tava indo bem até o momento que eu tava matando o Ren com o especial 1 direto. Os três estão praticamente mortos. Eu vou entrar com o Liu Kang aplicando 1. A Jade vai levar o segundo do Liu Kang e a Kitana. Muito bom. Foi até fácil. Duas partidas, tá vencido. Vamos lá. Partida final. Torre Edeniana. Torre normal. Vamos terminar essa torre. Vai vir um diamante aleatório. Esse Ren já era. Olha, fugiu ainda. Ela aqui é só no combo infinito. Olha, tem que ter essa estratégia aqui, pessoal. Pra vocês matarem ela. Fica só no combo infinito sem completar. Essa aqui também desvia. Essa tá morta. E essa aqui vai embora agora. Pronto. Finalizamos a torre normal. 700 mil no raio-x. E agora, o que que eu vou ganhar? Vou ganhar. E agora, a minha recompensa. Kitana. Círculo das sombras. Fusão 6. Fusão 6. Tá bom. Foi algo que eu precisava. Não era alguma coisa importante. Mas tá bom. Finalizamos essa torre. E agora, pessoal. Eu irei iniciar a torre normal com o time de ouro. Como prometido. Eu vou fazer a torre toda normal assim. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.